Esse seu namoro E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Sucesso! Júnior Moreno 2018, repertório novo E esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito, não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Tchau, tchau.